Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, uma das notícias do dia hoje é Bolsonaro está sendo abandonado. Não está desse jeito nos veículos de comunicação, mas poderia ser assim a manchete. Os ratos abandonam o navio que está prestes a afundar. Aí o Bolsonaro num navio afundando e os ratos saindo. Porque a Folha de São Paulo está dando a seguinte matéria, que ministros do Bolsonaro já estariam ligando para pessoas ligadas à campanha do Lula, dizendo olha, estamos aqui para a transição, fiquem tranquilos, não vai ter problema, não vai ter crise. Lula ganhando, ele vai sumir, vai tomar posse. Numa de dizer assim, olha, gente, estou aqui também para o que der e vier, valeu. Fiz ali meu servicinho sujo com o Bolsonaro. Mas a vida segue. Entre esses ministros, provavelmente, está o ministro Ciro Nogueira, piauiense, senador eleito com apoio do Eliton Dias, né? Senão não seria eleito. E que assumiu a Casa Civil do Bolsonaro, ministro da Casa Civil. É ministro da Casa Civil e tirou uma licença. Tirou uma licença para poder fazer campanha no Piauí. Sei. Sabemos todos. O candidato do Ciro Nogueira, lá no Piauí, ele não usa o Bolsonaro em nada na campanha e conseguiu estar tentando a justiça para que ninguém use, para sair totalmente limpinho da questão da aproximação deletéria do Bolsonaro, que faz perder votos. Como em todos os estados da região nordeste, onde o Bolsonaro passeia lá pelos 20% dos votos em cada um desses estados. Aí a questão que se coloca é, bom, em perder na eleição, no primeiro ou no segundo turno, o Bolsonaro vai continuar forte. O bolsonarismo será um movimento forte, como, por exemplo, tem se mantido o trampismo nos Estados Unidos, como resistiu o fujimorismo no Peru, como, enfim, o Le Pen na França. Ele será o movimento de extrema-direita brasileira? Olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu tenho caminhas dúvidas em relação a isso. Muita gente trata isso como uma verdade absoluta. Eu não tenho essa opinião ainda firme e fechada aqui. E acho que, pelo contrário, a natureza da política brasileira me leva mais hoje a ter uma tendência a acreditar que o bolsonarismo tende a se enfraquecer muito depois da eleição e que lá para fevereiro e março o Bolsonaro terá, talvez quando muito, 30, 40 deputados fiéis. Fala-se que o PL vai eleger 70, 80 deputados, até 90 tem gente falando. Eu não acredito também nesses números tão assim inflados. Mas mesmo que vier a eleger uma quantidade muito grande de parlamentares, vai estar elegendo gente orgânica do Centrão, com mais ou menos parecido com o Ciro Nogueira, esse ministro da Casa Civil que está abandonando a campanha e foi passar férias em Piauí, deixando o Bolsonaro sozinho por aí. É um... 70% dos deputados que o Bolsonaro se elegerá, na sua base, 70, 80%, serão pessoas com esse perfil, pessoas que usaram o orçamento secreto para a sua reeleição e que já vêm de outros mandatos e que vão se lixar para ele no dia seguinte. Rei posto, rei morto. Ah, mas ele tem os fiéis escudentos? Sim. Vai ter a Zambelli, vai ter essas pessoas aí desqualificadas que se elegeram às custadas. Algumas ele perdeu, inclusive, como o Entraube, por exemplo, que hoje o critica. Já perdeu antes, pode perder de novo. Mas ele vai ter alguns que, inclusive, ficarão fiéis por sobrevivência política, porque acreditarão que, se mantendo fiéis ao bolsonarismo, herdarão uma quantidade de votos que ele vai ter nas próximas eleições, em outras, um candidato apoiado por ele, se preso ou não vier a ser. Porque, com as investigações, com a quebra do sigilo de 100 anos, que o Lula promete que fará no primeiro dia desses sigilos secretos, etc., isso certamente vai abrir uma guarda para uma investigação e, talvez, condenação de Bolsonaro e dos seus filhos. Então, eu quero aqui fazer esse registro antecipadamente, como cá entre nós fiz sobre o desmantelamento do Ciro, dizendo que ele podia perder para a Tebbit. Muita gente, quando eu falava isso, falava, nossa, louco, é que exagero. E a vida mostrou que, às vezes, as análises, e não tem profecia, com base em movimentos anteriores, podem fazer sentido. Nesse caso, por exemplo, o Collor já foi uma liderança muito forte. O que sobrou do Collor depois do impeachment? O PSDB, o que sobrou depois da tentativa de golpe? O que virou o Aécio? Será que o Bolsonaro vai conseguir resistir de forma tão forte assim para construir um movimento sedimentar? A ver, a ver. Eu estou começando a achar que esses indícios que já estão sendo mostrados na campanha, onde ele ainda tem chance, pode indicar que o futuro dele será muito mais complicado do que ele imagina. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto